Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu brinquei, saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei, saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Eu sei, já sofri, nunca me esqueci Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar